O brechó foi inaugurado no último sábado, peças lindíssimas, são milhares de peças masculino e feminino que estão sendo vendidos a apenas 5 reais. Você vai levar roupas de qualidade para casa e ajudar a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. Bem, Silene, o brechó aqui da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer de Matão foi inaugurado no último final de semana e com sucesso, né? Graças a Deus. A venda foi muito boa. Foi, olha, nós inauguramos no sábado, tá? Pela quantidade de roupa que você está vendo aqui, foi um sucesso. E mais, viu, que nós ficamos felizes é pela quantidade, tá? Há dias atrás você esteve aqui, nós dissemos que precisávamos de uma quantidade para estar quitando a farmácia e conseguimos no sábado. Ah, foi ótimo, as vendas foram maravilhosas. As roupas que estão aqui são roupas selecionadas, estamos vendendo a 5 reais. E também tem uma grande surpresa também, viu? Temos o cartão, tá? Parcelamos, dependendo da quantidade, parcelamos em duas e três vezes. Bom, além de roupas, tem roupas masculinas, femininas, tem tapetes também, novos inclusive. Isso, isso. Temos a roupa feminina, masculina, roupa de criança e também temos o tapete que ganhamos da Receita Federal. Hoje, um tapete desse aí, se você for adquirir na loja, em torno de 300, 350. E estamos vendendo a 100 reais, parcelado também. Tá, e fala uma coisa para mim, Selene, e o estoque de leite, como é que está? Então, a gente fica feliz, né, de um lado, mas também a gente entra dentro da sede, do quarto, a gente fica triste porque o estoque de leite nosso também já está baixo. Então, precisamos de leite. Qualquer tipo de doação que a pessoa queira fazer, seja doação em leite, roupas para o brechó, de que forma que ela pode proceder, Selene? Sim, trazendo aqui na Associação do Câncer, na rua 15 de novembro, 281, que também se for uma quantidade que a pessoa não consiga trazer, ligar aqui na Associação, no 3384-2020, que nós vamos buscar. Então, eu também peço, encarecidamente, que as pessoas selecionam também as roupas, né? Em vez de trazer, como eu disse a você, um saco de roupa, né? Que traga quatro, cinco peças, que dá para a gente estar vendendo ao preço de cinco reais. Qual o horário de funcionamento do brechó? É de segunda a sexta, das 13h às 17h. E aos sábados, nós estamos abrindo das 9h às 17h. E no período da manhã, de terça e quinta, das 9h às 11h.